Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos O Lula tem utilizado muito a expressão eles em seus discursos. Sempre coloca esses eles como se fossem criaturas demoníacas em nosso país. Em seu comentário de hoje, Alamar Regis pergunta Quem são esses eles que o Lula tanto fala? Alamar Olá amigos, na política, assim como na religião, existem algumas coisas que são colocadas no ar para que as pessoas as absorvam conforme o que querem os autores das estratégias utilizadas. Vamos começar pela religião. O significado de religião, em teoria, seria religar o homem a Deus. Mas a prática da religião significa ligar o homem à igreja que faz a sua propaganda. A religião, invariavelmente, tenta incutir na cabeça do povo a existência de um suposto inimigo que deve ser colocado para as pessoas como inimigo de Deus e de Jesus. É inimigo. Mas aí perguntamos Então, todas as religiões que ostentam o rótulo cristão naturalmente combatem esse suposto inimigo de Deus e de Jesus? Não, não é isso não. Esse tal inimigo existe entre eles mesmos, ou seja, entre os que se acham cristãos. Por exemplo, no segmento dito evangélico, a igreja católica é vista como inimiga, assim como o espiritismo e todas as religiões espiritualistas. Já o católico também vê os evangélicos como inimigos, assim como vê os espíritas, a maçonaria que não é religião e por aí vai. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, é feita no meio político. O partido que representa a maior oposição a mim deve ser retratado para o povo que me apoia como sendo o maior inimigo do Brasil. Se você observar, por exemplo, os discursos do Lula, todas as vezes você vai escutar ele se referir a um tal eles, que ninguém sabe identificar exatamente quem são. Eles não querem isto? Eles vão ver do que somos capazes? A nossa luta contra eles não pode parar? E haja eles, eles, eles e eles. Alguém poderia me dizer quem são esses eles? A estratégia política, neste caso, é exatamente a mesma que existe na religião, ou seja, incutir na cabeça das pessoas a existência de alguns grupos de demônios apenas com uma diferença. Na religião, os tais eles são inimigos de Deus e de Jesus. Na política, os eles são inimigos do povo. É, do povo. A coisa é passada para a população como se esses tais eles fossem pessoas que querem que o povo passe fome, que o povo não tenha o que vestir, que o povo não tenha assistência nenhuma e que o povo se exploda. É esta a estratégia utilizada pela malandragem política. Só que é mentira. É conversa fiada. Do mesmo jeito que a religião que não pensa exatamente como pensa a minha não tem nenhum inimigo de Deus e de Jesus, no universo da política também não tem eles nenhum que queiram a fome e a desgraça do povo brasileiro. Não quero aqui pregar contra nenhuma liderança política. Mas também, como formador de opinião em um jornalismo ético do rádio, não posso ser omisso e deixar de orientar a população contra esta, que é uma das mais sem vergonhas estratégia da política. A demagogia. E a edição do Jornal Radio Fatos desta quarta-feira fica por aqui. Para você que esteve conosco, uma excelente quarta-feira. E amanhã estaremos juntos novamente neste mesmo horário. Quinta-feira, evidentemente. Um bom dia a todos e até mais. Agora, você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Jornal Radio Fatos. Olá! O Jornal Radio fatos Hey! E aí